O que é o Silvio Luiz? Esperando que as equipes entrem em campo, o que deve acontecer desde alguns instantes, antes que começar a nossa transmissão. E jogam hoje o Nacional de Florentes. Senhoras e senhores, os jogadores estão saindo do túnel. Senhoras e senhores, os jogadores estão saindo do túnel. Senhoras e senhores, os jogadores estão saindo do túnel. Senhoras e senhores, os jogadores estão saindo do túnel. Senhoras e senhores, os jogadores estão saindo do túnel. Senhoras e senhores, os jogadores estão saindo do túnel. Alves Renato Augusto Fizeram direitinho Um, dois ali O Dom Bilão Se pra cozinha Não possa andar Jogou na área ali mesmo Afastou dali Renato Augusto Um lançamento comprido Ali do lado do campo Isso aí Parece um bailarino Dá uma olhada Pela porra minha Matinha Sensacional Vai na samba Vai na samba Fagner Até agora Nada de ver aquele capirizinho balançando Renato Augusto Elias Jadson 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 Lindo Passa Olho No lança Chegou na hora certa Um É Do Goro O Goro Goro Continua Uma cabeçada Do Ganyden No azul Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa Olha a frieza que o cara teve pra marcar o gol Saiu, saiu o primeiro zero do placar, um a zero. O placar está a favor. Agora não pode deixar o adversário gostar do jogo e melhorar. Jackson. Renato Augusto. Isso, isso. Joga na direita que pode sentir legal. Que bolaça! Fias. Pode fazer, hein? Bonito, Mariano. Bonito. Joga pelo alto agora. Umba. Que inteligente a jogada do moleque. Jogou para onde o nariz está afogando e acabou arrumando a cozinha. Wagner. Ralf. Renato Augusto. Rias. Essa bola que foi lá para frente. Chegou e cortou. Está certo, está certo. Está no chão, dificulta a defesa, hein? Ele tentou mandar lá para frente. Fagner. Fagner. Ralf. Ralf. Diaz. Jadson, 5 minutos para o intervalo, Elias, olha lá o que aconteceu, gostei, gostei desse que faz, o poderão arrepiado para ela sair. Ivan Alonso, saiu aqui pelo meio-fim, Ivan Alonso, jogaram a bola ali na direção da cozinha do adversário, soprou a Pedro, sua senhoria, termina a primeira etapa. Talvez o treinador precise fazer uma mexida, ou duas, ou pelo menos, praticamente mudar a equipe, mudar o ânimo para ter um segureteiro muito melhor. A bola rola de novo. Nacional, tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o que, que ainda tem muito jogo pela frente, só não pode botar mais ansiedade aqui, e daí é que vai dar certo. Viu, Elias, 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 agora com o Jadson. Viu, Elias. E ele acaba recuando essa bola para o meio do campo, é complicado. Despassou lá para a frente. Rava ela mais uma vez para fora. Olha lá no cromômetro, 15 minutos do segundo tempo. Renato Augusto. Elias. Meteu o pico lá para a frente. É isso, Bonitão. Tomou a bola na categoria. Opa, apareceu o chucão, mas saiu a saco. Foi, 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 foi eles. Agora eles estão dois pontos na frente. Isso é que é tempo de bola. Sobre se posicionar corretamente, não estava impedido e fez a festa. Agora são dois de um lado. E na frente. Opa. 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 Não aguento que ele tenha real. E um golaço. Bias vai tentar achar alguém lá na área. Colocou a bola na frente. Vai desafinar, não vai desafinar. Abastou o Guilherme do jeito que der. Jadson meteu o bico nela lá pra frente. Porra, meu. Olha que lançamento que ele fez. Bias bateu pra frente. Espetou. Fez uma bela chance, mas perdeu. Eles estão tomando contra da defesa e no ataque. Jadson. Parece que não jogou pra vencer até agora. Que coisa feia, cara. Silvio, chama lá os caras. Não é possível estar jogando tão pouco assim. Estão nem aí com nada. É isso, Mané. Que visão de jogo, hein? Sebastião Fernandes marcou um golaço. Olha só, o jogo tá aberto de novo. Não quero ouvir o meu amigo Mauro Betting. Mais conhecido como cabelos ao vento sobre esse gol. O que você achou? Não precisa avisar a defesa que os caras têm de jogar. Deixar o cara livre, sozinho, desmarcado na área. Os jogadores estão se movimentando no banco de reservas. Eu acho que vai ter alguma modificação, hein? A diferença agora é só um gol, hein? É um gol que vai botar fogo no jogo. Dá tempo pra empatar. E vai dar lá um soco. Ô, coleguinhas, o cara joga no seu time. Vocês podem jogar com ele, viu? Tá liberado, tá permitido. Jogou pra frente. Tava bem ali e tomou a bola. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, não ganha mais. É, dá uma olhadinha na cara do goleiro lá. Se ele não tivesse tomado aquele gol ali, a coisa ficava tudo igual no fim. Por enquanto a defesa tá no bem-bolo e o adversário só tá tentando jogar as pelo meio. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado por ter me ajudado. E nós nos encontramos numa próxima oportunidade.